Uma machucada e é o seguinte, eu quero saber se eu acertar os 5 tiros. O que você quer? Eu queria um beijinho. Selinho, só um selinho. 5 tiros. Miga, com peita, com peita, galera. Que diabo é isso? Se você não quiser, tá tudo bem. Eu quero. Eu também quero. Eu também quero. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Eu tenho que acertar os 5 tiros. É 2. Coloquei até o óculos pra enxergar melhor. Seja bem-vindo ao Vai Dar Amoro. Minimo 4, dá pra dar um selinho. Vai a 5, é o beijão de língua. Fala na doceide, hein, sabado. Ó, tô machucado. É o seguinte, se você acertar 4 tiros no selinho... Ó, se for 5, aí eu coloco a língua. Ó, se for 5, aí eu coloco a língua. Ó, se for 5, aí eu coloco a língua. Ó, se for 5, aí eu coloco a língua. Putz, eu estou lascado. Ai, que delícia, ó. Kavika, cadê? Oi. Kavika. Ó. Hum, vou, grana, meu pé. Mano, vai ser foda, tá? Eu duro que é um minuto, gente. Um minuto? Em um minuto eu faço muita coisa, hein. Será? Eu, quando vou dar uma bimbada, o bagulho é louco, né, tá? Tá bom. Quanto de você fazer, você vai ter esse jeito? Que desenho. Vamos, vamos, Léo. Meu parceiro, é só a hora de conseguir a namorada, hein. Doutor, onde é, doutor? Estou pronto. Pronto? Posso dar contagem? Ai, meu Deus, está valendo um beijo, miado. É claro. 5, 4, 3, 2, 1. Boa, boa, boa. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu ia te falar. Eu ia te dar um língua. Oh, que é alto ou não, o que foi que eu fiz com a perda? É alto ou não, o que foi que eu fiz com a perda? Hãã? Seguiu? Eita! O quê? Eita! Eita! Para, 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 para! Para tudo aí! Aqui tem coragem. Não, calma, calma, calma. Não, isso agora não,高ma, eu não vou conseguir aqui, eu meio todo mundo. Calma! Já! O seu tipo? O seu tipo é o Renato Garcia. Bem louco! Beija, beija, beija Parou, desculpe Parou, desculpe Língua, língua Um beijinho Feliz, feliz Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Caralho, mano, tô transando, mano Tô transando Tá ruim Eu consegui, eu consegui Eu consegui, eu consegui Eu consegui, eu consegui We are the champions, my friends Foi por ela, gente Descarado, descarado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Foi, Bruno, o que foi? O que foi? Foi muito engraçado, né? Perdeu o bebê, mano Perdi o bebê numa coisa Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Curso O que foi? O que foi? Legenda por Sônia Ruberti